Olá, amigos. Ramon Abate Abel apitou o Cruzeiro 1, São Paulo 0, gol contra de Rafinha, com gol irregular. Explico. Quando o William cruza a bola, o jogador Felipe Machado está em posição de impedimento. Rafinha vai tentar interceptar essa bola. Quando a bola viaja à área, Rafinha não sabe se o jogador está impedido ou não. E corre e faz um gol contra. O jogador Felipe Machado não é culpado de impedimento ativo por tocar na bola. Ele não tocou a bola, o gol foi contra. Porém, ele é culpado de impedimento ativo contra um adversário. Explico. Rafinha só interceptou aquela bola porque achava que Felipe ia disputá-la. É o segundo item para se marcar impedimento, em lances que não são tão comuns. Talvez isso tenha ocasionado o erro da arbitragem. Mais detalhes coloquei em meu blog. Clique na descrição dessa postagem. Até mais.